O último episódio da temporada 1 de Miss Marvel acabou de ser lembrado pra gente E hoje eu trago pra vocês a minha crítica com spoilers, beleza? Então já fica esperto já, porque nesse vídeo aqui eu vou falar coisas que aconteceram na série Vou também botar pra vocês a minha opinião sobre a série em si Sobre os aspectos técnicos, o CGI, a atuação dos personagens e tudo mais, beleza? E além disso eu vou falar um pouquinho sobre a cena pós-crédito que teve Porque olha, interessante demais, hein? Muito interessante, hein? Então se mais alonga, bora pro vídeo! Fala meus nerds, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel, você está no meu canal nerd E hoje a gente vai falar sobre a série Miss Marvel num geral, beleza? Então é o seguinte, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, me siga no TikTok e no Instagram Que estão fixados aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, beleza? Me segue lá porque eu sempre posto novidades e também eu sempre dou pra vocês um heads up De quando eu vou postar um vídeo novo, beleza? Então fiquem atentos e se mais alonga, bora aproveitar essa série Bom, primeiro de tudo quero falar uma coisa de cara pra vocês já Vamos falar sobre a Ima Villani, né? Que faz a Miss Marvel, né? A Kamala Khan Cara, essa atriz aí, velho, realmente ela nasceu pra fazer essa personagem aí, tá? Por mais que seja o primeiro papel dela atuando, né? E ela dá uma deslizada a outra assim no meio da série, eu ainda acho que ficou muito boa, tá? Eu pelo menos acredito que a atuação dela tá muito boa, ainda mais pra uma atriz que tá começando agora a fazer um papel, entendeu? O primeiro papel dela realmente é na Marvel, olha que surto do caramba, né? E assim, eu lembro até hoje, cara, de uma entrevista que ela fez com o Jimmy Kimmel Que ele mostrava uma foto dela quando ela tinha 14 anos de idade E ela foi fazer um Halloween, cara, e ela foi vestida de Miss Marvel, velho, sem brincadeira Ela foi vestida de Miss Marvel e o povo até chegou a confundir ela com o Flash, né? Porque ela personagem tinha acabado de sair na época Então assim, cara, mostra o quanto essa personagem, quanto essa atriz, ela gosta dessa personagem já de cara, entendeu? E você vê nas entrevistas que ela faz, você vê nos behind the scenes que tem da série Que ela tá muito feliz vestindo o traje da Miss Marvel, entendeu? Então tipo assim, é muito legal de verdade E eu fiquei muito feliz, entendeu? De que a série acabou dessa forma aí Além do mais dos ganchos que tem, entendeu? Pro final da série, entendeu? No pós-crédito Então tipo assim, eu gostei demais desse aspecto geral Só que assim, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto visual da série, né? Eu amei a ideia deles fazerem de vez em quando algumas cenas onde Frases que eles estão digitando no celular aparecem pra gente no cenário Eu achei isso demais Eu achei muito legal de verdade Muito criativo E no caso assim, cara, as cores da série em si são muito boas, entendeu? Primeiro episódio, ele mostra pra gente mais ou menos uma ideia de como é que vai ser a série, entendeu? Como é que ela vai se desenrolar Só que assim, a série ela dá uma esfriada, na minha opinião A partir do terceiro episódio e no quarto, entendeu? Já o sexto já traz a gente de volta na ação tudo que precisava, entendeu? E realmente finaliza a série de uma forma muito boa Até porque eles resolveram guardar pra poder mostrar pra gente Ela usando o traje já no finalzinho da série só, né, velho? Então tipo assim Eu achei muito legal de verdade Acho que é uma personagem que tem um futuro muito grande pro MCU daqui a um tempo E eu espero muito, cara, que a gente tenha mais coisas sobre a Capitã Marvel E a Miss Marvel juntas, né, cara? Acho que vai ser muito legal E, bom, falar um pouquinho sobre a atuação do cast em geral Gostei de todos eles Por mais que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás Quando eu vi pela primeira vez a Zoe, né? Que é a menina que primeiro de tudo faz bullying com a Kamala, né? E depois também eu fiquei com um pouquinho com o pé atrás Por causa da mãe da Kamala Mas esses dois personagens são bem mais explicados, entendeu? Eu explico um pouquinho mais porque eles são desse jeito Principalmente a mãe da Kamala, entendeu? E tal, da vida assim Então eu gostei, entendeu? Gostei no geral de todos os personagens da série As referências que a gente tem sobre o MCU são absurdas, entendeu? Por mais que muita coisa que acontece na série lá Que eles falam sobre a Capitã Marvel não é real Pelo fato de ela ter conseguido derrotar o Thanos, entendeu? Ela não conseguiu, entendeu? Dava na cara Ela não derrotou o Thanos no Ultimato Mas assim, são muito legais, entendeu? Porque eles deixam simplesmente na cara De que ela é uma fã da Capitã Marvel, entendeu? E isso é uma coisa muito legal de verdade Porque na verdade é uma das coisas que mais define a personagem nos quadrinhos Entendeu? E isso eu gostei demais dessa ideia A Miss Marvel já apareceu em outra mídia muito recentemente Que foi no jogo Marvel's Avengers Que, no meu opinião, é um dos piores jogos que a Square Enix já fez Mas eles estão lá, né? Ela tá lá no fim das contas E ela, no caso, é a protagonista do jogo Então você joga mais forte tempo com ela do que com os Vingadores em si, né? Ainda assim, cara, eu achei muito legal Pelo fato de que a série, ela explica pra gente De uma maneira muito mais tranquila de entender, entendeu? Eles explicam pra gente, né? Que o poder dela vem com o Noor, né? Que é uma fonte de energia de outra realidade Que tem a ver com os gênios, né? Da cultura árabe e tals E tem uma outra dimensão Então, tipo assim, eles explicam até que legal Uma explicaçãozinha até que boa Sobre como os poderes dela funcionam, né? No caso, né? E assim, eu queria falar, pedir sobre o CGI no geral da série, cara Que é o seguinte A série, ela dá muitas quedas de qualidade, tá bom? Ela dá muitas quedas de qualidade com o CGI Principalmente nos primeiros episódios Quando a Kamala tá tentando, tá fazendo treinamento dos poderes dela Cara, é grotesca aquela cena lá, velho É grotesca, entendeu? Porque você vê claramente que aquilo lá não é a atriz Aquilo lá é realmente um boneco Mas é um boneco muito do safado, cara Aquele boneco lá, entendeu? Então, tipo assim Eles tinham que ter dado um pouquinho mais atenção nesse negócio aí Porque a Miss Marvel, velho É uma personagem que tá no próximo filme já, entendeu? Depois do Capitão... Depois de Pantera Negra Eu acredito que The Marvels é o próximo filme da Marvel Então, tipo assim Prestar mais atenção nisso aí, Marvel Da próxima vez, tá? Por favor Colocar músicas árabes, entendeu? Na série, entendeu? Eu achei muito legal Colocaram muitos tipos de música de Oriente Médio, entendeu? Ficou muito legal E pelo menos, tipo assim, né? Dá pra gente ter uma vibe muito interessante De como que essa personagem é diferente de todos Da Marvel até agora, entendeu? Porque basicamente ela é a única Que é, no caso, muçulmana E paquistanesa Então, tipo assim Eu gostei bastante De como eles trouxeram a cultura paquistanesa Para o MCU, entendeu? Eu gostei bastante Assim como trouxeram bastante da cultura africana No filme do Pantera Negra, entendeu? Eu gostei demais desse negócio, cara Eu achei muito legal, de verdade Vamos falar então agora, então Pra finalizar Sobre a cena pós-crédito da série, né? No primeiro episódio tem uma cena pós-crédito Mas eu vou falar sobre essa última cena pós-crédito Do último episódio, tá? A pergunta que eu não quero calar Aquela que a gente vê lá É realmente a Capitã Marvel Que foi teleportada de não sei lá de onde Ou é a Miss Marvel Que descobriu Finalmente o poder dela De mudar de aparência Por que que eu digo pra vocês Que pode ser realmente a Miss Marvel O nome da Capitã Marvel que é lá? Por causa da forma como ela age, entendeu? A maneira como ela reage A... Ela tá realmente transformada na Capitã Marvel É uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa muito interessante, entendeu? Então, faz sentido muito Eles colocaram, na verdade Colocarem essa ideia de que Na verdade, não É a Miss Marvel Que se transformou Na Capitã Marvel ali, entendeu? Porque o poder do Do braço da dente Forneceu pra ela Porque também nos quadrinhos Ela tem esse poder E por coisas existindo ou não No primeiro quadrinho Da origem da personagem Depois que ela Descobre os poderes dela Ela se transforma na Capitã Marvel Pela primeira vez, entendeu? Então, tipo assim É um puto no callback Muito legal, entendeu? Com os quadrinhos Então, isso é muito legal, cara É muito legal de verdade, cara Eu gostei pra caramba E é o seguinte, gente Eu trago pra vocês então agora A minha nota Da série Miss Marvel Da Disney Plus Beleza? Essa nota aqui Ela pode mudar Beleza? Mais pra frente Então, tipo assim Eu só tô mudando a nota Pra temporada, tá bom? Porque eu não sei se vai ter Uma segunda temporada ou não, tá? Então a minha nota Pra primeira temporada Da série Miss Marvel É nota Nota 8 Então tem uma série Muito legal de verdade Valeu bastante a pena No caso, é Esperar até o final Pra poder ver, entendeu? Porque finalmente vale a pena E as conexões Que eles fazem com a MCU São muito boas Além também do fato De que uma das últimas Frases da série Antes, no caso Da cena pós-crédito É a revelação De que a Miss Marvel É oficialmente O primeiro mutante Do MCU, gente Sim O Bruno, né Que é o melhor amigo Da Kamala Ele tinha feito Um primeiro teste Pra poder descobrir O que que eram Os poderes dela Ele descobriu Que o poder não vinha Do bracelete Mas sim dela mesma E no fim das contas Ele fez mais um segundo teste Dessa vez Onde ele descobriu Que na verdade O gene dela É diferente do normal Ou seja Quando eu ouvi A palavra gene Antes dele falar Que era mutante Eu jurava Que ele ia falar Inumano Mas eu fiquei pensando assim Não, eu acho que a Marvel Que é desgarrar um pouquinho Dos inumanos por enquanto Porque aquele negócio Não foi muito bom Eles também até cagaram De novo com o Raio Negro Lá no Doutor Estranho Então vamos deixar Os inumanos de lado Que são na divisão B E vamos logo partir Para os grandes Vamos partir logo Para os mutantes De uma vez, né Então oficialmente A Kamala Khan É o primeiro mutante Oficial da Marvel Então eu acho Que ficou muito legal A maneira como eles Explicaram o poder dela Na verdade é assim Até que ficou melhor Porque assim Pra quem não sabe Os inumanos São mesmo que os mutantes Entendeu também, tá Só que a diferença É que o poder deles Só é desbloqueado Por causa da Da névoa Terrigene Entendeu Só por causa disso aí Mas tirando isso aí Eles já tem o poder Dentro deles Só que a névoa Que desbloqueia aí Entendeu Que libera o poder deles Já os mutantes Não, os mutantes Nascem já com o poder Já ativo já E só que acontece É esquisito, cara Por quê? Porque Será que a Marvel Vai usar essa desculpa Entendeu Tipo dela ser uma mutante Pra que todos os mutantes Tenham que ter Algum condutor Pra poder realmente Funcionar os poderes deles Ou a Kamala É um caso a parte Entendeu Porque eu acho Que ele é muito esquisito Por exemplo O Ciclope Precisar do óculos De visão dele lá De especial Pra poder utilizar Os poderes deles Sabe Acho que ele é muito Muito paia Além também Da no caso A Jean Grey Ter que usar no caso A tiara dela lá Pra poder conseguir Utilizar os poderes De ter esse Nese Ou sei lá Alguma coisa do tipo assim Acho que ele é muito esquisito Tá Mas é isso Meu povo Eu acho que esse Não tem mais Pra poder falar nada Entendeu Acho que foi isso mesmo Muito obrigado A todo mundo Que viste aqui até o final Se inscreva no canal Deixe seu like Me siga no TikTok E no Instagram Que estão aqui No primeiro comentário fixado E também estão na descrição Do vídeo Beleza Me segue lá Porque eu sempre dou pra vocês Um heads up De quando eu vou postar Um vídeo novo Ok E nesse dia Normalmente vocês estão vendo Esse vídeo aqui Já saiu mais um vídeo Que é o vídeo Que eu faço Sobre a Necro Espada E algumas cagadas Que a Marvel fez A questão da série What If Eu deixo vocês por aqui Muito obrigado a todo mundo Que viste o vídeo aqui até o final Falou Valeu E vejo vocês No próximo vídeo Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON